Bom, o assunto agora é Brasil, gente. É Brasil, incompetência do atual governo brasileiro. É aquela velha história. Faça o M, culpa o Bolsonaro, né? Bolsonaro. Bom, olha só o título da matéria pra vocês verem. Com Lula no poder há 10 meses, Marina culpa Bolsonaro por fumaceiro que atinge Manaus. Isso aqui é só pra vocês terem uma ideia da incompetência do nosso atual governo. O nosso atual governo é um governo que ele... Vocês prestaram atenção, gente? Em nenhuma área esse governo tá conseguindo andar. Na justiça, por exemplo, que é o ministério do Flávio Dino, o governo não tem um plano de segurança. E o plano de segurança apresentado, cara, praticamente unânime, foi considerado como uma porcaria. Nem paliativo é tão ruim quanto o programa de segurança que Flávio Dino apresentou dias atrás ali. A gente olha pra questão da saúde, vocês viram esses dias a dancinha do bate e rebate, aquele troço que... Enfim, vocês viram lá. Vocês estão vendo as políticas sociais do governo, a gente perdendo benefício o tempo inteiro. Infelizmente. Agora, nessa questão dos aposentados, BPC, enfim, entrando na faca cega como um desuditado. Então você olha pra dentro desse governo, você não vê nada funcionando. E tudo é culpa agora, Marina agora... Gente, a queimada... Nós estamos há 10 meses. Nós estamos entrando... Nós estamos em outubro, né? Hoje, dia 14, hoje... Nós estamos no dia 14, né? No 14º dia do décimo governo Lula, do décimo mês do governo Lula. E os caras vão culpar Bolsonaro por uma coisa que aconteceu esses dias atrás agora. É a incompetência, gente. É aquela velha história. Eu não sei fazer culpa quem fez melhor do que eu e a merda que eu fiz depois disso. Você pega o Fernando Haddad, cadê a política econômica desse cara? Até o FMI, essa semana, eu falo, cara, desculpa, mas nós não botamos a fé em você, não. Eu trouxe a matéria aqui do FMI falando. Então você olha pra esse governo e, caramba, a gente pega a lista aí, até 2022, o Brasil vinha andando bem. Essa questão das queimadas aqui, você vai ver na matéria, que aumentou em comparação ao ano passado. Então a grande pergunta é, como é que o governo Bolsonaro é culpado pelo aumento da queimada no governo Lula, se quando estava no governo dele, era menos? Ah, porque o governo passado não tinha um planejamento estranho. Até o governo entregar, a partir do momento que o governo Lula pega, daí pra frente o aumento do desmatamento cresce. Da queimada cresce, mais ainda. Nós vimos aí o mês de fevereiro batendo recorde, a gente viu o mês de maio batendo recorde. A gente tá vendo agora Manaus sofrendo com uma fumaceira danada. Lá, as queimadas. Mas não tinha isso no governo Bolsonaro. E quer dizer, o governo Bolsonaro não tinha planejamento, mas não acontecia essas coisas. Com o governo Lula dez meses depois, aí começa a acontecer e a culpa é do governo anterior, gente. Vamos acordar pra vida, né? É mais um ministério que não tá... Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, Marca a opção de receber todos os vídeos. Se você tá assistindo a gente também aí em outra rede social, mesma coisa. Vem aqui no YouTube, canal Brasil Notícias, e se inscreve no nosso canal também, tá bom? Na descrição, gente, tem chave Pix. A nossa chave é hgf10.msn.com Pra você que quiser colaborar com o nosso trabalho. Tá na descrição aí, você pode pegar e colaborar, ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, com aquele grande diferencial, né? Que na nossa live é o seu comentário. Aqui, quem faz os tópicos, quem traz os temas, o debate. Na descrição, no finalzinho, também tem o link para o Twitter. Lá a gente deixa todos os links do YouTube pra você não perder absolutamente nada. Bom, o governo liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, PT, fez críticas à política ambiental adotada pela gestão de Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, PL, em resposta à crise causada pelas intensas queimadas que cobriram por três dias consecutivos a região metropolitana de Manaus com densa fumaça. Presta atenção, né? Dez meses depois que eles assumiram, aí a gente vê isso aqui. Como resultado, Manaus, a capital do Amazonas, foi classificada como uma das cidades com pior qualidade do ar em todo o mundo. Nos últimos dias, parlamentares da oposição têm apontado um aumento no número de incêndios florestais na região em comparação com o mesmo período do ano passado, quando era o governo Bolsonaro. Ou seja, estão mostrando, ó, com o governo Bolsonaro era menos, com o de vocês aumentou. Aí fica a grande pergunta. O problema é o planejamento do governo anterior ou talvez a falta de planejamento do governo atual? Né? Diante da pressão, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdir Góes, foram convocados para uma coletiva de imprensa em Brasília. Na coletiva de imprensa, Marina explicou que o governo federal está se unindo aos estados afetados para combater os incêndios na região amazônica, que ela classificou como uma situação de extrema gravidade e atribuiu parte das dificuldades à gestão anterior. A situação é adversa, porque nós não tínhamos esse planejamento no governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ora, nós assumimos o governo agora! Agora! Agora, gente. Dez meses depois. Mas procuramos ser previdentes. Contratando as pessoas no tempo certo, afirmou. Pois é. E ainda deu errado. Imagine. Marina também defendeu as ações do governo Lula na área ambiental, incluindo a edição de uma medida provisória para assegurar recursos adicionais destinados ao combate ao desmatamento e às queimadas. Está aí a matéria. A pergunta é se o dinheiro está sendo usado para isso, porque parece não, né, gente? Eu tento entender. No governo anterior, tinha queimada. Beleza. No novo governo, que é o governo do clima verde, do ar puro, do amor e do blá, 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 aumenta-se a queimada. Aumenta-se os problemas. E aí eu fico me perguntando, se a gestão anterior conseguiu equilibrar e a gestão atual perde o controle, como é que eu vou culpar a gestão anterior? Agora, o que eu vejo é, Marina Silva mudou as políticas de ambientação, a coisa não funcionou como deveria ser e agora vamos culpar o governo anterior. Mais fácil. Muito mais fácil, né? Comentários para a gente finalizar aqui. Jacinéia Loyola, minha amiga, comentando aqui. Meu Deus! Comentou ela no vídeo, deixa eu ver. Israel impõe prazo. Palestinos devem deixar Gaza em 24 horas. Para vocês verem, né? E é porque Israel é malvadão. Agora, a Glaze, né? A Glaze Hoffman, que criticou Israel, que falou que Israel praticava barbaridades, depois do PT ter feito ali protestos contra Israel em apoio ao Hamas, agora a Glaze está dizendo que a oposição quer transformar o PT em vilão. Ô, gente, peraí. Ninguém precisou transformar vocês em vilões, não, gente. Vocês se declararam os vilões quando defenderam o grupo terrorista, pô. De novo, joga a culpa do M que faz nos outros. É típico desse governo. Perezinha Pereira, minha amiga, olha ela. Esquerda não sabe o que fala nem... Não sabe o que... Deixa eu ver aqui... Nem setembro eles têm. Comentou no vídeo. Israel põe prazo. Os palestinos devem deixar gás em 24 horas. Tá aí, minha amiga. Um abraço. Valeu, gente. Fui. Vamos ficar ligados aí, hein.